Oi amiguinhas meninas é belas dias vai brincar comigo agora eu vou agora eu vou a mãe vem olha aqui ó pega a comida para o buchinho pega a comida para ele joga a comida para ele joga joga assim, vai, pega, segura o baldinho ó, que mamãe vai jogar, quer ver? calma gente! vai, olha, olha, não quer? ó, segura aqui um pouquinho pra mim ó, a mamãe vai jogar, quer ver? joga assim, ó, um, dois, três viga aquela galinha olha lá, dão gola, não é, não é? qual? aquela lá, claro, toda pintadinha olha, que linda olha, que linda olha aqui, ó esse é o meu filho ó, vem aqui, vem aqui vem aqui, pega ele, ó então passa a mão nele, só ó, pode passar ó, que bonitinho passou, Isabela olha aí, ó, que bonitinho ai, que bonitinho, filha olha, gente, que bonitinho olha lá viu? quer jogar comidinho pra eles, amor? eu quero então joga vamos pegar vamos pegar a manteca, a mamãe tem aqui? eu quero você quer pegar? quer? vamos pegar ai, meu Deus meu Deus, que bonitinho olha, olha que fofo quer pegar, meu amor? passa a mãozinha ó, bebezinho gente, é o bebezinho viu? ó, ele tá ó, ele tá dormindo na mamãe, filha ó, ele dormiu ó, o bebezinho ó, mãe, deixa ele aqui ai, não sei se pode soltar ele não pode, viu? não quer pegar ele, Isabela? olha, gente, olha olha, gente, que fofinho olha, gente, que fofinho olha, que fofinho vai lá, o ganso vai lá, o ganso vai, 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 o ganso olha quanto, olha quanto patinho é patinho olha o patinho, filha olha ali, ela tá tem que fazer que fofinho ó, olha, tô olhando pra você, filha olha, amorzinha ó, o bebezinho gente, olha ó, o gato 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 o gato, o gato Olha, vai lá vir filha, vamos lá pertinho, ó. Vamos lá, vamos lá vir. Olha, você está correndo. Eles têm medo da gente. Olha, filha. Olha lá, vai meu Deus. Olha lá, ela está com bolinha branca. Olha, eu estou com medo, olha. Olha, Bela. Tem tudo correndo, filha. Olha lá, aquela mais uma. Olha, filha. Olha aqui, ela toda cheia de bolinha, filha. Galo. Olha uma bem pequenininha. Não vem aquele galo de novo. Não vem. Nossa, aonde que você vai parar, Isabela, num galinheiro? Olha aqui, filha. Gente, essa aqui é o papai. Olha lá, aquela lá que coisa mais linda, Clara. Olha só. Ela tem roxa e amarelo. Olha, filha. Meu Deus, que fofo. Eu acho que é o galo da Rapunzel. Ele tem roxo. O que você acha? É de moana. Hã? De moana, não é? Rapunzel que de roxo, Clara. Ah, Tait, tem um galo da moana. Achei que era isso. Ah, é o galo da moana, mas é da Rapunzel. A gente, ó... Olha, é... Olha, o bichinho de estimação... Hã? De estimação? Uhum. Que é da Rapunzel. Ele mudou de cor. O nome dele é Pascal. Ah, é um camaleão. Ah, tá. E o da moana que é o galo, né? É o galo. É da moana que é o galo. Hum, então vamos para os outros lugares lá. Ó, vai. Que bonzinho. Que bonzinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Olha, patinho, filho. Olha quantos patinhos, ó. Ó, tá vendo a nadadeirinha dele, ó? A patinha dele, ó. O pezinho dele é igual a uma nanadeira pra ele andar. Viu? Ó, vem aqui. Não vamos fugir, meu danado. Ó, vamos fugir, ó. Vamos. Tchau.